Os Beatles foi uma banda britânica, de rock, formada em Liverpool, cidade do noroeste da Inglaterra, que ficou famosa em todo o mundo e influenciou toda uma geração, movimento que a imprensa britânica chamou de getramania. The Beatles foi formada em 1960 por quatro integrantes, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison. A banda criada em 1957, inicialmente foi formada por John Lennon e seus colegas de escola, Peter Shulton, Eric Griffiths, Bill Smith e Rod Davis. Em homenagem à escola Quarry Bank School, a banda recebeu o nome de The Quarim. Ainda em 1957, Paul McCartney foi convidado a integrar a banda. Em 1958, foi a vez de George juntar-se ao grupo. Em 1960, a banda muda o nome para The Beatles. Nesta época, a banda não tinha baterista fixo. Em 1961, The Beatles realiza sua primeira apresentação no The Caving Club, onde permaneceu tocando até 1963. Em 1962, assinaram contrato com o empresário Brion Epstein, que mudou o visual da banda, trocando as roupas de couro por trajes formais. Ainda este ano, Ringo Starr é convidado para baterista da banda. Em agosto, a banda fez sua primeira apresentação com a formação definitiva, George, Paul, John e Ringo. Em outubro de 1962, com a gravação de Love Meadu, a banda participou do programa People and Places, transmitido ao vivo na TV Granada. No início de 1963, a banda estava em todas as paradas britânicas. Em 1964, a banda fez sua primeira apresentação em Nova York, assistidos por uma multidão. A Beatlemania se espalhava por vários países. Em 1965, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, condecorou os Beatles com a Ordem do Império Britânico. Em 1965, a banda já lançava seu sexto álbum. Em 1966, a banda tira férias de três meses e, em março, inicia uma turnê por cinco países, Alemanha, Filipinas, Japão, Estados Unidos e Canadá. Em 1967, o empresário morre e a banda entra em discórdia para escolher um novo empresário. Em 1969, o grupo grava seu penúltimo álbum, A Bay Road. Em setembro, Lennon anunciou sua saída da banda. No dia 10 de abril de 1970, Poe anunciou para o público o fim da banda, uma semana antes do lançamento de seu primeiro álbum solo. O motivo do fim do grupo ainda é cercado de mistérios.